Olá, muito bem-vindos a mais um episódio dessa série de entrevistas sobre os melhores investimentos para 2020. Pois é, o ano já virou, já passou o carnaval e a gente já teve aquele saculejo da crise do coronavírus. Por isso que o Felipe Villegas, que é o estrategista aqui da casa, está aqui para conversar com a gente, porque nós continuamos acreditando que é um ano bom para o investimento em ações como os outros anos anteriores também foram muito bons, talvez esse tenha um caminho diferente, mas vai ser um ano bom, principalmente, né Villegas, porque o juro está muito baixo e vai continuar, né? Isso, eu acho que essa é a principal vertente, Denise, os juros estão baixos e depois dessa crise do coronavírus existe agora uma expectativa do mercado que eles fiquem mais baixos ainda. A gente tinha um cenário inicial, olhando na média do mercado, em que nós tínhamos uma expectativa que os juros aqui no Brasil fossem terminar mais ou menos ali em torno de 4% ao ano para a Meta Selic e agora não, as expectativas já jogam para baixo os juros, já temos casas de investimentos dizendo aí que os juros aqui no Brasil, por conta do coronavírus, poderia chegar a 3%, né? Que seria um juros muito baixo quando a gente olha para o histórico do nível de juros brasileiro. Então, eu vejo que o Brasil, ele acaba entrando numa nova dinâmica, né? Ao mesmo tempo que nós temos os juros baixos e esses juros mais baixos, ele acaba acontecendo também porque a inflação está controlada e a inflação controlada é muito do resultado de que realmente houve um choque muito grande, dado por governos anteriores, políticas econômicas erradas e agora o Brasil, aos pouquinhos, volta para o eixo. Então, o que sustenta a nossa ideia de que vale a pena investir em ações no Brasil é muito por conta disso. Juros baixos e a expectativa de que a economia brasileira, quando a gente olha para ciclos econômicos, está na contramão do mundo. Existe uma expectativa de que aqui estamos de um início de um ciclo econômico virtuoso, né? De crescimento, enquanto lá, em demais países, mundo afora, né? As principais economias, China, Estados Unidos e principalmente Europa, existe uma expectativa que eles estejam no final do ciclo. Mas agora eu imagino que seja mais importante do que foi nos últimos anos escolher a ação correta. Embora ninguém tenha bola de cristal, infelizmente, mas como fazer para achar um bom setor ou uma boa ação nesse cenário? É uma excelente pergunta, Denise. Inclusive, essa questão do coronavírus, eu acho que apesar dos efeitos que foram causados, né? Efeitos negativos no mercado, eu acho que foi muito importante para a formação do investidor, né? Da personalidade do investidor em relação ao seu perfil de risco. Era muito fácil, né? Você dizer em 2018, 2019, que você era mais agressivo, né? Quando tudo subia, qualquer ação que você comprava, você já tinha um rendimento ali muito acima da renda fixa. E 2020 chegou aí para nos mostrar que não, mesmo tendo uma expectativa positiva, não vai ser um ano, digamos, tão fácil quanto foi em 2018, em 2019. Então, a seleção, né? O critério ali na hora de você escolher os seus ativos e, principalmente, alinhar a expectativa com o seu perfil de risco, eles vão ser indispensáveis aí para o investidor a ações em 2020. Então, Denise, o que eu posso dizer é o seguinte, por mais que a gente tenha ali coronavírus, que é algo que vai impactar as principais economias globais, boa parte da expectativa de crescimento no Brasil, ela se dá por conta de um crescimento das atividades internas, ou seja, empresas ligadas à economia brasileira e à economia real. Então, a gente pode citar aqui tranquilamente, eu acho que não mudam esses cases de investimento, que seria em relação ao setor de varejo, ao varejo e-commerce, empresas do setor de construção civil, principalmente. A gente sabe que o setor ainda está muito aquecido, né? Se a gente observar, pelo menos aqui o mercado em São Paulo, o número de obras em andamento cresceu absurdamente. Então, tudo que está relacionado ao setor imobiliário, seja a construção, seja a exploração de imóveis, seja a parte de serviços, enfim. A gente ainda acredita bastante que está sendo construído um ambiente competitivo e atrativo, e mais do que nunca, né? Com juros baixos, vai atrair muitos investidores. Então, você está apostando mais esses que são voltados para o mercado interno. E as commodities, por exemplo, que nesse saculejo aí de coronavírus, a gente viu queda de empresas que têm uma ligação muito forte com a China, como, por exemplo, a Vale. Exato. E eles sempre foram gigantes. Bem, continuam sendo gigantes, mas nesse momento, essas empresas de matérias-primas são uma boa ou não? Depende do perfil do investidor. Eu acho que, eu reforço que os setores que eu comentei anteriormente, eu vejo ali, ele serve tanto para o investidor mais conservador quanto para o mais agressivo, porque nesses setores você vai encontrar empresas dos mais diferentes tipos, indicado para ambos os perfis de investidor. Agora, para aquele realmente que tem um perfil mais agressivo, né? Dado que a gente teve ali uma boa amostra que 2020 não vai ser um ano tão fácil quanto foi os outros anos, eu recomendo talvez para um perfil mais agressivo, porque vão ser setores que tendem a ficar mais voláteis por conta dessa questão do coronavírus. A gente também não pode descartar as questões das eleições nos Estados Unidos, que prometem aí ser bem agitadas e vão chacoalhar bastante com o mercado. Então, empresas ligadas à atividade global, nestes momentos, elas acabam apresentando maior volatilidade. Quando a gente fala em volatilidade, é o sobe e desce da Bolsa, né? Para quem está acostumado com isso, para quem gosta disso, pode aproveitar, mesmo porque a gente acredita sim, Denise, que algumas, mesmo empresas ligadas a commodities, quando a gente principalmente olha assim, talvez algumas figuras aqui, Petrobras, Petro Rio, Enalta, são empresas ali ligadas à atividade de exploração de petróleo, mesmo o setor de siderurgia, que a gente acredita que o setor de siderurgia tem uma correlação com a construção civil, então são setores que podem ser beneficiados. Vale fica ali, seria a única exceção, porque a gente sabe que tem uma forte dependência da China. 50% hoje das receitas da Vale dependem do mercado chinês, então, num primeiro momento, vai ser a empresa mais impactada, mas para quem tem uma visão um pouquinho mais de médio a longo prazo, ou seja, além de 2020, é uma empresa que o mercado ainda acredita bastante, porque tem feito a lição de casa nos últimos trimestres, nos últimos balanços, gerando muito caixa, então isso tende a ser revertido para o cliente, para o cliente não, para o investidor na forma de dividendos. Outro setor que me chama atenção, Denise, ligado talvez a commodities, que no curto prazo deve passar por um momento de volatilidade, mas na minha opinião é o que teria o melhor fundamento, a melhor qualidade de fundamento, é o setor de frigoríficos. A gente acredita que, ainda sentindo os reflexos da gripe aviária, a gripe suína, que devastou rebanhos na China. E agora, por conta do coronavírus, em que existe uma expectativa de mudança nos hábitos da população, a população asiática, muito se diz que o coronavírus acabou surgindo por conta do consumo de carnes exóticas, foi aí o estopim. Então, isso pode ser que leve a uma mudança nos hábitos de consumo de carnes. E o que seria positivo para os frigoríficos brasileiros. Então, num primeiro momento, sim, eu vejo volatilidade para esse setor, mas a cada dia que passa ali, acho que passando os efeitos coronavírus, pode ser um setor amplamente beneficiado por esse aumento de demanda. Agora, Felipe, um setor que a gente viu que já teve a bola muito cheia, depois estava ficando a bola um pouquinho mais moça e agora no coronavírus deu uma reavivada, que é o setor de bancos. E como é que você vê daqui para frente? Ótima pergunta também, Denise. O setor de bancos é o seguinte, muitos clientes investidores me perguntaram, e aí, Felipe, os bancos continuam sendo uma boa opção? E a minha resposta é simples e direta, sim, na minha opinião, continuam sendo uma boa opção. Já foi melhor? Já foi melhor. Então, o que o mercado hoje trabalha em relação ao setor bancário é uma expectativa de que os lucros dos bancos não vão crescer no mesmo ritmo que acontecia nos anos anteriores, em que nós tínhamos juros mais altos e menor concorrência. Então, as margens, ou seja, o que o banco tem de receita que ele transforma em lucro vai ser menor. Mas, mesmo assim, não significa dizer que os lucros vão diminuir, há uma expectativa de que eles se mantenham, que não tenha crescimento ou até um crescimento marginal. Então, eu vejo, Denise, que o setor bancário, na minha opinião, ele ainda continua sendo uma excelente opção para quem tem um perfil mais conservador e gosta de receber dividendos, bem como o setor elétrico. Porém, a gente não acredita que sejam os setores que apresentarão as maiores altas em 2020, tanto o setor bancário quanto o setor elétrico. Então, se aquele investidor, ele é mais conservador e ele abriria mão de rentabilidade em troca de segurança e bons dividendos, o setor elétrico e o setor bancário, na minha opinião, continuam ainda sendo excelentes opções. Agora, quem está na poupança, está saindo agora da poupança para ir para o mundo maravilhoso dos investimentos com outras opções, outras coisas acontecendo, quanto que ele deve ter de ações? Bem, acho que depende do perfil, mas imagina se uma pessoa novata está chegando agora, para não morrer de susto. Uma pessoa novata, eu acho que depende muito, Denise, é difícil a gente se mensurar, exatamente. Tem a questão do perfil, tem a questão do conhecimento. Então, eu vejo que ela pode fazer, na verdade, um test drive no mercado de ações. Talvez comprar uma empresa diretamente seja algo que assuste, porque você acaba se limitando ao risco daquela empresa. Mas, por exemplo, aqui na Genial Investimentos, uma alternativa que o investidor pode adotar para iniciar a sua jornada dentro de renda variável, pode começar com os fundos de ações. Um fundo de ações nada mais é do que um portfólio, uma seleção de ativos que é feita por um profissional de mercado. Então, isso acaba passando uma segurança para aquele investidor que tem vontade, mas tem medo ali, porque não sabe o que fazer. Uma outra alternativa também que eu vejo, Denise, que a gente considera é renda variável, são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são negociados em Bolsa, você consegue ter um aluguel ali mensal que você recebe todos os meses. Eles apresentam volatilidade? Sim, apresentam volatilidade, mas muito menor do que ações. Isso porque as receitas futuras daquele fundo imobiliário dependerão o quê? Dos locatários daquele fundo. Os locatários, Brasil, então, dependem única e exclusivamente do cenário local e o cenário local é determinado pela expectativa de crescimento da economia. Então, é renda variável, terá oscilação, mas muito menos do que ações. Então, eu acho que fundos de ações ou fundos imobiliários pode ser uma porta de entrada interessante para aquele investidor que quer começar. E começa aos pouquinhos. Eu acho que é um exercício que o investidor deve fazer ali todos os meses. Passou o susto aí do coronavírus ou outro susto que possa surgir à frente. Ah, me senti confortável, eu estou aprendendo, eu estou estudando, então vai aumentando a sua exposição aos poucos. E tem as carteiras recomendadas também. Exatamente. Nós temos as carteiras recomendadas todos os meses. A gente publica cinco carteiras para todos os perfis, desde aquele mais conservador até aquele mais agressivo, inclusive recomendações de ETFs. Não comentei aqui, mas ETF também é uma boa alternativa. ETF nada mais é do que um fundo de investimento que tem uma carteira de ações pré-determinada, uma carteira setorial ou por tamanhos de empresas negociadas, assim como uma ação. Eu vou deixar aqui, então, na descrição desse vídeo, o link para a nossa carteira recomendada de ações. Quem é cliente tem acesso a ela mais rápido quando ela vira, na virada do mês. E quem não é cliente recebe algumas horas depois, então estão todos convidados a serem nossos clientes. Também tem o link para você abrir sua conta. Obrigada, viu, Felipe? A você, muito obrigada e até uma próxima.